Coisa boa. E agora é o seguinte, olha, chegou a hora de mostrar um pouco do que rolou na 20ª edição do evento que reúne cultura, pop, cosplay, animes e muito mais. Quem esteve por lá e se divertiu bastante foi Ramon Lisboa. Inclusive eu tava acompanhando pelas redes sociais dele. Rapaz, que coisa fantástica, né? Essa galera que vive mesmo, que se permite mergulhar nesse mundo, né? Nesse mundo dos personagens, das fantasias. E a galera, eu acho incrível, todos os anos tem, todos os anos a gente fica assim, ó, besta de ver como a galera se joga. Vocês vão acompanhar tudo agora, pode soltar. Já pensou em conhecer a cultura oriental sem nem percorrer um quilômetro? Pode dizer, parece impossível, né? Mas não é, pelo menos não aqui no Programa Universo. Agora é a hora de emergir na cultura pop, do cosplay, animes e muito mais. É a hora de desembarcar na 20ª edição do Anipolitan, que mobilizou cerca de 10 mil pessoas neste final de semana. Num desfile com personagens bastante conhecidos e outros nem tanto, a criatividade é quem mais rouba a cena do evento. O estudante Caio Andrade utilizou os conhecimentos adquiridos em um curso profissionalizante para montar a fantasia do Cabeça de Serra. Eu montei lá basicamente com um fio desencapado de geladeira que tinha em casa, motor de controle remoto e um mês de aula do Senai, basicamente. Quem também utilizou bastante da criatividade das placas GVA foi o estudante Gustavo Teixeira. O cosplay, apelidado por ele de Cebolão, é inspirado em um personagem de um jogo, o Dark Souls 3. Quantas horas para fazer uma fantasia dessa? Rapaz, a espada eu diria que foi umas 10 horas e aqui a armadura umas 40. O Anipólito é considerado o maior festival da cultura pop da Bahia e oferece mais de 30 atividades simultâneas, com várias temáticas, para vários públicos diferentes. A gente tem o palco principal, onde estão rolando apresentações de shows, música. A gente tem o palco de K-pop, onde o pessoal está fazendo uma competição de dança coreana. Fora um espaço de exposição que está acontecendo com artistas, com mais de 20 artistas, a gente tem um palco dedicado a discutir arte e produção artística. Tem a parte das lojinhas com venda de presentes e, assim, é muita coisa. Entre as atividades estão o concurso de cosplay para eleger a melhor fantasia, o palco da dança digital ao som dos maiores sucessos internacionais e a área da gastronomia, que essa parte a gente gosta. Tem iogurte na mamadeira, que é diferente dos iogurtes convencionais, né? Tem os refrigerantes, olha, que eles têm sabores diferentes do nosso, né, convencional. Os salgadinhos, geralmente, são diferentes. Aquilina, é chiclete, é? Esse daí, ele é uma pastilha da Patrulha Canina. Ele é importado em chinês. Aí eu tenho o produto chinês, tenho o coreano, marshmallow, tem bastante coisa diferente. Se tem comida, tem a sobremesa. E aqui a gente já conhece a raspadinha de gelo. A raspadinha que a gente chama de raspadinha de gelo aqui, no Japão, chama de kakigori. O gelo raspado fica parecendo tipo um frozen, um sorvetezinho. Aí o pessoal usa alguns sabores, né, xarope, para saborizar. E depois fica uma bebida refrescante, né? O festival também é um momento de rever amigos e fortalecer alguns laços. Além da oportunidade de estar em um espaço livre de preconceitos e julgamentos. Comecei em 2015, mas eu nunca tive coragem de mostrar para as pessoas que eu tinha medo de ser julgada. Em 2021, o professor meu fez um trabalho na escola que a gente tinha que fazer cosplay. E desde então eu estou aqui fazendo cosplay. Ele me proporcionou muita coisa. Inclusive, me salvou de muitas coisas também. E eu fiz amigos e hoje em dia se tornou uma proporção enorme que é isso aqui, que é de amor, alegria e tudo que a gente tem de bom é isso. E assim, eu sou apaixonada, eu curto muito, a galera é muita gente boa. E muitas amizades por causa do cosplay, do kpop. Sai de casa assim, perde a vergonha, perde tudo. Não, eu continuo com vergonha, inclusive é bem estranho, porque eu estou parecendo um arcatesto humano. Mas é mais de boa, porque aqui é um ambiente e está todo mundo assim, estranho também. Então fica mais confortável para todo mundo. É, está todo mundo estranho. Eu acho muito massa essas feiras, as exposições também que acontecem em várias partes do Brasil. É muito massa a gente ver a galera envolvida com esse cosplay. E eu acho que todo mundo deveria, né? Que todo mundo que tenha vontade de fazer, fazer. Não fica na timidez, não. A gente pode reparar aí na matéria. Cada ano que passa, as pessoas investem mais a superprodução do seu personagem preferido. E vai, vai participar. Eu acho isso sensacional. E isso gera história, né? Para a vida toda. Quantas amizades são feitas nesses encontros. É isso aí? Bacana demais. Show de bola.